Música Nós estamos aqui com o Henrique, um dos organizadores do evento. Henrique, sucesso ou um grande sucesso? Um grande sucesso Luiz, a gente conseguiu unir esse cenário ideal entre nosso expositor, que na realidade é um fabricante ou importador, contribuidor. Dentro do evento a gente já conseguiu ter um feedback, já uma resposta daquilo que está sendo evento, daquilo que a gente pode projetar para o futuro. E a nossa preocupação agora é cada vez criar essa estrutura para o evento, cada vez deixar esse evento atrativo. No caso, a revista Automotivo, que é o organizador do evento, a gente está trabalhando isso como um mero intermediário. A gente quer aproximar o distribuidor com o expositor e deixar esse mercado aquecido. Se o mercado está aquecido de seus acessórios, é bom para todo mundo. Música 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 Música